TEMPO FLAGAR DE JOGOS! Olha o Valoré atacando a bola para o Adarcir, de cabeça a bola vai para... É GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Valoré! GOOOOOOOL! Da Silva! Da Silva! Da Silva! Da Silva aos 37 minutos do primeiro tempo! Num cruzamento desreinado aqui pela direita! Tafarel e Alexandre falharam infantilmente! O da Silva um toquinho! Sutil! No canto esquerdo da meta do goleiro Tafarel! E agora no placar da Clube 2 para o Valoré! Um para o Atlético! Fausto Mundi! Novamente Reinaldo na jogada! O lançamento foi dele aqui pelo lado direito de ataque! Estava lá o artilheiro do Valoré com 5 gols! Com esse! Passa-se! Fica com 6 gols do Campeonato Mineiro! Escorou de cabeça! Que falha do Tafel! O Tafarel falhou sem! E pediu desculpas! O da Silva gosta rapaz! Foi lá e... Ó! 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 Ó!